Muitos profissionais da área de higiene ocupacional realmente não sabem o que são esses dispositivos de leitura direta ou uma amostragem de leitura direta. E é simples, são dispositivos os quais a gente faz a amostragem e eles nos dão uma leitura instantânea e direto no equipamento do valor de concentração, no caso dos agentes químicos ali no ambiente. Então, são amostradores portáteis que você vai a campo e utiliza eles de forma que ele vai fazer a leitura e te dá uma resposta no próprio visor. Para os agentes físicos, isso é muito comum. Então, você pega um dosímetro de ruído, você faz uma leitura ali, ele te dá uma leitura direta, por exemplo, do nível de ruído naquele exato momento. Ou você tem um sonômetro, um decibelímetro, ele te dá uma leitura direta e fala qual que é o nível de pressão sonora ali naquele ambiente. Isso é muito comum. Como um termômetro de globo, ele te dá a temperatura. Um termômetro de bulbo seco, ele te dá uma temperatura, etc. Para os agentes químicos, também existem esses amostradores, que são os amostradores de leitura direta. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. E hoje nós vamos falar sobre os dispositivos de leitura direta. O que são eles, como usar, quando usar cada um deles. É o melhor momento para quais agentes químicos a gente vai trabalhar com eles. E muitas pessoas acabam não usando tanto, mas é uma alternativa viável. E a gente vai discutir um pouquinho sobre os segredos por trás de cada um deles aqui. E, Gabi, principalmente ainda, quem ficar até o final, eu prometo que eu vou revelar um truque. Vou falar de truque aí que vai facilitar demais o reconhecimento de riscos para a higiene ocupacional. Que eu acho que as pessoas que têm essa dificuldade, ficam falando assim, nossa, reconhecer riscos, saber o que tem no ambiente é muito difícil, saber se eu preciso avaliar ou não. E quem ficar até o final desse podcast, eu vou revelar esse truquezinho que, assim, o pessoal que domina os agentes químicos está careca de saber, e usa isso no dia a dia, eu uso para ajudar no meu embasamento e ter mais informações para saber se eu preciso ou não preciso fazer uma medição de um risco. Então, fica até o final. Eu vou te contar isso daqui, nós vamos debater esse assunto que vai ser muito importante. Eu acho que o mais interessante também desse tema que a gente vai trazer hoje é porque quase ninguém fala sobre ele. É muito difícil encontrar informação sobre esse assunto, até mesmo com o pessoal que vende esse tipo de amostragem, né? Não, sem sombra de dúvida, Douglas. Quando a gente está falando de amostragem direta, eu acho que é uma deficiência técnica do mercado. E as pessoas podem estar se perguntando o que são essas coisas de leitura direta, né? antes da gente começar a falar disso e desdobrar, porque existe uma carência do conhecimento sobre esse tipo de amostragem, igual você falou. Inclusive, até os representantes das marcas, muitas empresas não divulgam tanto o assunto, não falam tanto o assunto por falta de conhecimento. E aí, os profissionais que estão na área também ficam perdidos. Então, acho que para a gente, até para o pessoal entender o que a gente está falando, a primeira coisa é a gente definir o que é amostragem direta, né? Então, para começar, antes de tudo, o que é uma amostragem direta? Muitos profissionais da área de higiene ocupacional realmente não sabem o que são esses dispositivos de leitura direta ou uma amostragem de leitura direta. E é simples, são dispositivos os quais a gente faz a amostragem e eles nos dão uma leitura instantânea e direto no equipamento do valor de concentração, no caso dos agentes químicos ali no ambiente. Então, são amostradores portáteis que você vai a campo e utiliza eles de forma que ele vai fazer a leitura e te dá uma resposta no próprio visor, né? Para os agentes físicos, isso é muito comum, né? Então, você pega um dosímetro de ruído, você faz uma leitura ali, ele te dá uma leitura direta, por exemplo, do nível de ruído naquele exato momento. Ou você tem um sonômetro, um decibelímetro, ele te dá uma leitura direta e fala qual é o nível de pressão sonora ali naquele ambiente. Isso é muito comum, um termômetro de globo, ele te dá a temperatura, um termômetro de globo seco, ele te dá uma temperatura, etc. Para os agentes químicos, também existem esses amostradores, que são os amostradores de leitura direta, que se constituem como, por exemplo, de tubos colorimétricos, é, antes que você fale que tubo colorimétrico não presta, etc. Calma, tem como eu te provar que ele sim funciona. Então, amostradores de leitura direta são tubos colorimétricos, amostradores com sensores eletroquímicos ou amostradores eletrônicos, existem, por exemplo, cromatógrafos portáteis e vários outros. E a grande vantagem desses equipamentos é que você consegue fazer uma leitura direta ali no ambiente instantânea, ou nem precisa ser instantânea, pode demorar alguns minutos ou alguns segundos, e você já consegue ter uma noção da concentração do agente químico naquele ambiente, que permite você tomar decisões mais assertivas. E o mais interessante dos amostradores de leitura direta é que os profissionais que realmente dominam os agentes químicos sabem fazer o uso desses amostradores para gerar resultado. Ou seja, eles fazem o uso de amostragem com amostradores, eles fazem o uso de amostradores de leitura direta para ter um embasamento na tomada de decisão para saber se precisa avaliar ou não um agente químico. E isso muda o jogo. Então, se você é um higienista ocupacional e trabalha com agentes químicos, você deve conhecer e saber utilizar esses dispositivos no seu dia a dia. Você pode ter certeza que dominar esse assunto, dominar os agentes químicos, faz parte de dominar amostradores de leitura direta, que isso vai melhorar muito os seus resultados, e você vai conseguir entregar muito mais valor e não ser um mal necessário na hora de só gastar avaliações com análises químicas. Deve ficar fazendo aquele canto de avaliação sem ter necessidade. A amostragem direta te dá esse embasamento e é muito interessante. Não sei se vocês concordam comigo aí também, pessoal. É interessante porque quando a gente pensa em avaliação de agentes químicos, a gente já pensa no laboratório, em enviar os cassetes, os tubos, e fazer essa coleta que é mais padrão, mais comum. E quando a gente pensa em avaliação de agentes químicos, com essas vantagens que o Leandro citou, já tem demais a gente querer usar esses tipos de dispositivos, mas eles têm um certo cuidado que eles são bem específicos, assim como as análises laboratoriais. Não existe um dispositivo mágico que você vai pegar ele e vai resolver tudo sobre agentes químicos como para ruído. Ruído é ruído e acabou. Não tem discussão nesse sentido. Então, esse reconhecimento de riscos prévios para você analisar certamente qual que é o agente presente naquele ambiente e usar o dispositivo correto é muito importante e necessário para não fazer uma avaliação errada e fazer de acordo com aquilo que você precisa. Então, tem as vantagens e precisa saber usar e direcionar a avaliação correta para cada caso. Com certeza, Gabi. E eu acho que é interessante as pessoas também pararem para pensar que muitos dos profissionais que são higienistas ocupacionais, eles também são profissionais da área de segurança do trabalho. E esses dispositivos de medida direta, de leitura direta, estão muito presentes na vida de profissionais da área de segurança do trabalho. Principalmente aqueles que trabalham com espaços confinados. Quem nunca utilizou um oxímetro, um medidor de limiar inferior e superior de explosividade, teor de CO, de CO2, são todos esses exemplos de amostradores de leitura direta, como por exemplo, que estão presentes aí no dia a dia de vários profissionais da área de segurança do trabalho. Então, são esses mesmos equipamentos, só que a gente tem que usar eles com cunho de uso na higiene ocupacional. Isso que é interessante, as pessoas terem essa noção. O que você trouxe, Gabi, é bem interessante. E é interessante o pessoal pensar que a utilização desse tipo de amostragem não elimina as outras etapas de higiene ocupacional, de maneira nenhuma. A gente só está mudando ali a etapa de avaliação. Agora, ao invés de você precisar de ir para o laboratório, você vai fazer a amostragem e ter o seu resultado instantaneamente. E isso é bem interessante. E um outro ponto também que a gente tem que pensar é que não existe varredura de solventes com tubo clorimétrico, né, Leandro? Essa é muito boa, Douglas. Falar de varredura, lá vem o assunto. E imagina só... Eu já estou imaginando um monte de gente que está ouvindo, nos vendo aqui com o dedo coçando assim. Então, eu posso fazer uma varredura com tubo clorimétrico? Ou eu posso fazer uma varredura com um medidor de leitura direta de um concessor eletroquímico? Calma, gente. É isso que o Gabi e o Douglas falaram. Não tem milagre. A parte de reconhecimento de riscos é o papel do higienista ir a campo e definir essas avaliações e definir os riscos. Você pode, inclusive, por meio de uma análise de risco, uma análise preliminar de riscos e uma análise do ambiente, dos processos, dos agentes ali presentes, definir alguns que serão liberados. E confirmar se realmente pode ter uma concentração significativa desses agentes por meio de um amostrador de leitura direta para corroborar o seu reconhecimento de risco. Então, o amostrador de leitura direta pode ser utilizado para corroborar ou para verificar um reconhecimento de riscos. Mas não tem mágica. Não dá para sair lá. Eu quero uma varredura. Agora, então, eu vou com um equipamentozinho de baixo do braço e vou lá e faço uma leitura de tudo e ele vai me dar tudo que está presente no ambiente. Não. Se isso não funciona dentro de um laboratório, imagine só num ambiente de trabalho. Não existe isso. Não vai te dar tudo. Então, higienista ocupacional. Não é porque você está fazendo uma varredura. Não é varredura, não. Higienista ocupacional. Não é que você está usando um medidor de leitura direta que vai ter varredura para tudo. Então, presta atenção no que você está fazendo para não fazer uma bela de uma cagada na hora de você fazer o reconhecimento de riscos. E a gente pode até falar aqui, pessoal, até de alguns que existem até cromatógrafos portáteis. A gente pode exemplificar um pouquinho desses equipamentos aqui, mas também eles não fazem milagres, não. Exatamente. E é interessante a gente pensar também, né, Leandro, do que esses amostradores de leitura direta, no caso dos tubos colorimétricos, foram os primeiros a serem utilizados, não é isso? Sim. Isso causa um certo preconceito com a galera, né? Acha que está em desuso e que não funciona mais. O que você acha? Existem os mitos, né? O mito do tubo colorimétrico. Quem nunca ouviu falar que ah, tubo colorimétrico não presta, a precisão dele é muito ruim. Para começar aqui, já tem um erro conceitual. Muitas vezes as pessoas confundem precisão com exatidão. Não vou entrar nesse conceito estatístico aqui, nesse momento, mas muitas vezes as pessoas estão falando de precisão, querendo falar de exatidão. E aí muita gente fala, ah, tubo colorimétrico é uma porcaria, não funciona, o erro é muito grande, a precisão é muito ruim. E aí eu falo para as pessoas, para que você está usando um tubo colorimétrico? Você vai usar um tubo colorimétrico para fazer um dimensionamento da exposição do tipo média ponderada no tempo de um trabalhador? Talvez não seja a melhor alternativa. Hoje a gente tem melhores alternativas que isso. Mas a gente tem que entender para que servem tubos colorimétricos. Se tubos colorimétricos são horríveis, horripilantes, coisas que não deveriam mais existir no mercado, por que é vendido muito ainda nos Estados Unidos, no Japão, na Europa? Ah, o brasileiro agora é o supra-sumo da HO e o brasileiro falou que não presta tubo colorimétrico. Eu esqueci que os higienistas ocupacionais do Brasil são os melhores que estão tendo. Então, na verdade, são mitos que existem aí que falam de tubos colorimétricos. Mas por quê? Aqui existe o papagaio de pirata. Um fala uma coisa, as pessoas não param para pensar tecnicamente naquilo e sai replicando. Então teve alguém que falou, tubo colorimétrico não presta, a precisão é ruim. E saiu um monte de gente propagando isso sem saber tecnicamente. É ruim para quê? Para que é ruim o tubo colorimétrico? Para que deve ser utilizado um tubo colorimétrico? Se você é um higienista ocupacional que domina os agentes químicos, eu te falo, existe uma ferramenta mais prática e funcional que um tubo colorimétrico para você ter uma dimensão das exposições. Você pega uma bombinha pequena, um tubo colorimétrico, vai no ambiente e faz uma amostragem ali que você tem um resultado praticamente instantâneo, você tem uma noção da concentração daquele agente ali naquele ambiente. Olha que ferramenta fantástica para você embasar o seu reconhecimento de riscos e saber se você precisa ou não precisa amostrar um agente. Ah, eu tenho que liberar um espaço, será que eu tenho um contaminante em concentrações significativas ou não? Você faz uma amostragem com tubo colorimétrico e tem um embasamento quantitativo daqueles resultados. Olha que ferramenta fantástica. Então você tem que saber para que vai usar. Lógico que se você é um higienista ocupacional que domina os agentes químicos e quer se destacar nessa área, lógico, quem se destaca nessa área é quem se domina os agentes químicos, você não vai fazer amostragem igual o anexo 11 da nossa NR15, né? Dez amostragens com tubo colorimétrico. Isso não existe mais. Não precisa fazer isso. Mas como você pode usar os tubos colorimétricos? Se não, eu te falo, se tubo colorimétrico fosse tão ruim assim, ninguém estava produzindo. Quem que ia comprar uma coisa tão horrível assim no mundo? Deixa eu te falar, tem empresas gigantescas produzindo os tubos colorimétricos. Talvez o problema não é o tubo colorimétrico. O problema é o higienista ocupacional que não domina os agentes químicos e fica perdido aí e não sabe usar as ferramentas que ele tem à disposição para se destacar nessa área. É algo simples, né? Então, aprenda a dominar os agentes químicos para você se destacar e não seja dominado pelos agentes químicos e cair na conversa aí que são propagadas que não fazem o menor sentido várias vezes. Esse é só um dos mitos da GAO, né, pessoal? Interessante você ter trago esse ponto da NR15. Recentemente mesmo, recebi uma dúvida nesse sentido, de essas 10 amostragens que você tem que fazer no intervalo de 20, 20 minutos para os tubos, né, as medições diretas. Para quê, né? Por que tem por trás desse direcionamento? Porque uma pessoa me perguntou se é para abranger toda a jornada de trabalho, por isso que eu faço várias amostragens. Outros me perguntaram se é pela questão de ser limite teto. e o pessoal fica em dúvida mesmo de como aplicar isso. Aí você precisa explicar para a gente o porquê disso e qual a melhor forma de atuar para atender mais ou menos o que eles pedem ali. Sério, Gabi? A dúvida é que você tinha que fazer 10 amostragens porque era limite teto? Então, existe um erro conceitual do pessoal bem grande aí, né? Sim. Ou para atender a jornada completa, né? E a outra... São duas dúvidas, na verdade. Uma para atender a jornada completa e a outra para o limite teto. Como que eu vou usar isso no limite teto? Não, é simples, né? Quando a NR15, em seu anexo 11, fala dos amostradores de leitura direta e fala para fazer 10 amostragens com espaçamento de pelo menos 20 minutos entre elas, é simples. Por quê? Quando eu faço uma amostragem de leitura direta, eu tenho um resultado que vamos dizer que é um resultado instantâneo, é um resultado daquele momento. Então, é o seguinte, por que 10? Porque um instantâneo, num momento muito curto da jornada, já é um resultado muito, muito pequeno para você tomar uma decisão. Então, 10. Você faz 10 para você ter uma maior amostragem e cobrir um período maior para você tomar a sua decisão. Simples assim. E por que dos 20 minutos? Eu sei, Danadinho. Provavelmente, se não falasse dos 20 minutos, você ia fazer os 10 em sequência, né? Ia gastar 5 minutos para fazer todas as amostragens. É por causa disso. Se você quer ter uma representatividade de amostra, você tem que fazer ao longo do tempo. Se não tivesse um negócio desse, aposto que a maioria dos profissionais iam ali fazer essas amostragens emendadas uma na outra. E isso é um erro muito, muito, muito grande. Então, é por isso que tem essa questão de 10 amostragens, passamento de 20 minutos. Agora, o que você tem que entender para utilizar o anexo 11 da NR15 é que existem dois tipos de limite. O limite do tipo média ponderada no tempo e o limite do tipo teto. E o que isso quer dizer? Quando eu estou falando de limites do tipo média ponderada no tempo, eu tenho que fazer as 10 amostragens com espaçamento de, no mínimo, 20 minutos entre elas, de leitura direta, e fazer a média aritmética simples dessas amostragens. E o que é isso, gente? Você tem lá, você fez várias amostragens que deu um numerozinho lá. Você pega e faz a média dos 10 numerozinhos. Pronto, acabou. E esse é o resultado que você vai comparar com o LT da NR15. Agora, se eu tenho um limite do tipo teto, é mais simples ainda. Você vai comparar individualmente cada uma dessas 10 amostragens com o LT. Se qualquer uma delas ultrapassar o limite do tipo teto, ultrapassou o limite, e você já tem que considerar aquela atividade de operação insalubre. É simples assim. Ah, Leandro, então, eu tenho que fazer leituras diretas para a NR15? Claro que não. Aquilo ali era lá em 1977, quando foi proposto. Hoje em dia, a gente tem formas mais assertivas de fazer essas leituras para os limites do tipo média ponderada no tempo. Mas, para o limite teto, é uma das melhores alternativas a ser utilizadas ainda são os dispositivos de leitura direta, como, por exemplo, um tubo colorimétrico. Então, presta atenção nisso para você não cometer um erro feio de que é amostrar com bombas ou cassetes um período grande para comparar com o limite do tipo teto. Não, o limite do tipo teto, o ideal é amostragem direta e instantânea. São alguns erros comuns que a gente vê aí na hora que a gente fala do anexo 11 da NR15. É interessante ressaltar também que, apesar de ser o ideal usar medições diretas para o limite teto, também é possível fazer por análise laboratorial. Só tomar o cuidado de coletar ali o menor tempo possível de acordo com o método que está indicado para cada tipo de agente, para cada tipo de análise que tem, de fato, o limite teto. E também é uma alternativa, até porque não existem dispositivos de leitura direta para todos os agentes químicos disponíveis. Então, esse é um ponto importante e deve ser levado em conta ao selecionar qual o método de análise mais adequado para cada situação. Com certeza, Gabi. Eu falo, né, assim, tubo colorimétrico talvez seja o dispositivo de amostragem direta que tem mais opções no mercado hoje de agentes. Existe uma gama muito grande de agentes que podem ser avaliados, amostrados com tubos colorimétricos. então, não banalize eles. Preste atenção com carinho, às vezes, para um limite do tipo teto. É interessante você fazer o uso desses amostradores de leitura direta que pode te dar um bom resultado, uma boa noção para a sua tomada de decisão. Exatamente. A gente tem que pensar também, né, pessoal, em objetivo, aplicação. Você disse, André, em algumas situações a pessoa simplesmente não vai ter aquele tempo de fazer a amostragem, mandar para o laboratório, esperar um resultado. Às vezes, não é nem aquilo que ela quer. Talvez seja só uma situação de emergência, a pessoa quer liberar uma área. Então, o pessoal pergunta bastante em relação a essas questões, sabe? Às vezes, tem uma situação de emergência. Aconteceu recentemente. Um cliente perguntou para a gente sobre a liberação. Tinha acontecido um... Curaram uma tubulação, estava liberando um gás, eles não sabiam o que que era, e eles queriam contratar uma avaliação do laboratorial para entender o que que era o gás, para ver o que que era. É um claro caso aí em que você pode ter um risco emergencial, né, em que não justifica cumprir aí todo o tempo laboratorial que um laboratório de higiene profissional demoraria para liberar um resultado. Então, a aplicação de uma amostragem instantânea nesse caso seria bem adequada. Total, Douglas. Você falou um ponto muito importante, né? Vários higienistas ocupacionais não entendem o poder de uma amostragem de leitura direta porque não sabem como utilizar bem esses dispositivos. E aí, o que eu quero deixar bem claro para vocês é, preste atenção, no caso de um vazamento de um gás de um agente ali, o que que você pode fazer que pode ajudar? Você vai esperar mandar, aprovar uma proposta no laboratório, os amostradores chegarem para você, você coletar essa amostra, mandar de volta para o laboratório, você receber o resultado, já vazou tudo e já acabou, já resolveu o problema. E se você tiver uma amostragem de leitura direta? Isso aí vai resolver grande parte do seu problema. Então, pense com carinho nessa questão da amostragem de leitura direta, como, por exemplo, se você tiver um estoque de tubos colorimétricos ali com os agentes que estão mais presentes ali. Se você já tem esses amostradores, você faz essa amostragem e você tem um resultado quantitativo, confiável, das potenciais exposições naquele ambiente e não comete um erro bobo ou não vai esperar as exposições acabadas. Então, domine os agentes químicos esse destaque. A maioria dos profissionais iam querer coletar uma amostra no laboratório e até se esperar todo esse trâmite aí já vazou tudo, já teve vazamento, já teve gente morrendo, já teve gente adoecendo e não. Essa é a importância de você dominar os agentes químicos para ser um profissional de destaque nessa área. Isso é fundamental para você ser um profissional muito valorizado e reconhecido nesse mercado. Então, é entender o que você está fazendo para não cometer erros bobos. Já trazendo aqui um outro ponto também, que apesar de não ter a varredura de solventes, varredura para dispositivos de leitura direta, os eletrônicos, eles até costumam, alguns deles, eles avaliar mais de um agente químico. Então, são dispositivos que são versáteis para poder te dar uma gama para trabalhar também, além dos tubos colorimétricos, que tem uma série de agentes disponíveis. Então, vale a pena um investimento também para ter uma alternativa também em alguns casos. E um outro ponto, ainda até um pouco mais polêmico, mas que eu queria trazer, que é a questão das avaliações de CO e CO2, monóxido e dióxido de carbono. Então, tem as opções de balão de Tesla e tem a opção também para o dispositivo de leitura direta. Qual que a gente escolhe e qual que você recomendaria para o pessoal para utilizar? O higienista ocupacional que faz a amostragem de agentes químicos, de gases, com balão de Tedra ainda é uma loucura, porque existem várias e várias opções hoje em dia para sair fora do balão de Tedra. Então, assim, pelo amor de Deus, não seja esse higienista ocupacional que é dominado pelos agentes químicos e não tem nem noção do que está fazendo. Porque o que é o tal do balão de Tedra? É nada mais, nada menos do que um saco que se enche de ar. É literalmente, a amostragem com balão de Tedra é encher o saco. Porque essa é a melhor analogia que você pode pensar. Balão de Tedra é encher o saco e vai encher o seu saco mesmo, porque é muito chato. Porque você vai pegar um balão, um saco, colocar nas costas do trabalhador, ligar uma bomba que ela tem que dar com um inversor ainda, que ela vai ter que jogar o ar para dentro desse balão e vai encher o balão. E aí eu paro e te pergunto, e agora? Depois que você encheu o balão de ar, o que você tem que fazer? Mandar para o laboratório. E aí começa a tormenta. Para não falar que antes não tinha tormenta, mas a tormenta braba mesmo começa nessa hora que você vai mandar para o laboratório. Você tem que mandar, pedir para mandar com cabine que não seja pressurizada de avião, tem que torcer para esse balão não estourar no caminho e por aí vai. Então, não é um método mais prático. Para a amostragem de CO e CO2, por exemplo, existem os amostradores de leitura direta com os sensores eletroquímicos. Então, existe para CO e CO2 sensores eletroquímicos para fazer a amostragem. E existe equipamento digitais que inclusive te dão a média ponderada no tempo ao longo das jornadas. Eles são equipamentos que a gente chama de data loggers, ou seja, eles fazem armazenagem dos dados ao longo do tempo e calculam, inclusive, a média ponderada no tempo para você. Então, assim, eu acho que são manias se você ainda é um engenista ocupacional que faz a amostragem com o balão de Tesla, não faz sentido. Se você for para fora do Brasil, nos Estados Unidos, aonde os profissionais dominam os agentes químicos e os recrutimentos são profissionais de destaque nessa área, não se faz mais a amostragem com o balão de Tesla no dia a dia. O pessoal, sim, faz a amostragem com amostradores de leitura direta. Então, pare com isso, pare de complicar sua vida. É a dica que eu tenho para dar para o pessoal aí, né? E direto e reto, não, Gabi, Douglas, a gente recebe algumas solicitações do pessoal querendo ainda fazer a amostragem com o balão de Tesla, que são coisas que a gente não recomenda mais no dia a dia de hoje, né? A gente já evoluiu quanto a isso. Obrigada. É importante chamar a atenção que na época que ele foi pensado, foi pensado para usar o balão de Tesla com aqueles dispositivos portáteis, né? Que o Leandro comentou, aqueles cromatógrafos portáteis. E até aí, talvez daria para ainda usar, mas quando você pensa no transporte para o laboratório, se você não tem um cromatógrafo portátil, não use mesmo o balão, porque não vai trazer um resultado confiável de fato, né? O Leandro ainda foi generoso, falou que tem que mandar num avião, com a cabine que não é pressurizada. A realidade do pessoal é diferente, né? A maioria vai mandar no C10 mesmo, o carinha famoso vai entregar aqui dali no escritório, no laboratório, como é que é. É, aonde deveria, né? Por isso que o tempo verbal aí está no tempo certo. E assim, é só uma coisa que eu queria que o pessoal parasse para pensar e por que tem que ser na parte pressurizada. Quem já viajou de avião já viu os saquinhos de batata, por exemplo? Você pega o saquinho de batata ali que vai lá dentro do avião. Você pega ele, ele está todo inchado assim. Por que que é isso? É simples, porque a pressão, inclusive aonde na cabine que é pressurizada, já é menor do que a pressão externa. Então, ele infla. imagina se você manda isso, vai num avião de carga lá no bagageiro que não é pressurizado. Eu vou te contar. Dependendo de quão cheio tiver esse balão seu, ele vai estourar no meio do caminho. Ele vai estourar. Então, assim, não existe milagre. Então, por isso que eu falo que o correto deveria ser na cabine pressurizada para minimizar a chance de estourar. Mas, quem já viajou de avião e comprou saquinho de chips, já viu que ele vem bem inchadinho lá dentro. Então, pode ser que estoura lá em cima também. É, aconteceu até, na verdade, essas dúvidas, né, sobre o COSO2, elas aparecem rotineiramente aqui para a gente no laboratório. E é engraçado, mostra também o quanto que o pessoal não associa, né, esses equipamentos de leitura direta com o higiene ocupacional. O que é engraçado que aconteceu comigo recentemente foi o seguinte, o rapaz estava em contato com a gente porque ele queria fazer a avaliação no balão de cédula, orientei ele contra a metodologia um pouco melhor, né, utilizando, no caso, os amostradores digitais com os sensores eletroquímicos, os famosos equipamentos multigados, né. A vantagem é que, na verdade, quase sempre, além de analisar o CO, também analisa o CO2, às vezes, também analisa o oxigênio. A grande questão é que ele já tinha esses equipamentos lá, mas ele não pensava que ele poderia utilizar isso para a finalidade da higiene ocupacional. Olha que interessante o quanto o pessoal desassocia, né, as amostragens digitais dos, as amostragens instantâneas, né, digitais do trabalho da higiene ocupacional. Parece que são coisas que não combinam muito na cabeça do pessoal. com certeza, né, às vezes, o pessoal fica pensando que são coisas de segurança do trabalho, né, igual a gente comentou mais cedo aqui, ah, é coisa de espaço confinado, etc. Esquecem que existem equipamentos que, inclusive, podem te dar que seriam os melhores resultados possíveis, né, você ter um histórico, como se fosse uma dosimetria do agente químico. você tem ao longo do tempo as concentrações que esse agente químico tem, tá te dando, então você consegue ver se tem algum momento que pode ter alguma exposição de curta duração que pode causar um dano a esse trabalhador e etc. Então, assim, o pessoal tem que entender o uso da higiene ocupacional. E volte, eu quero bater nessa tecla, a culpa não é geralmente do pessoal, a culpa é da formação. Essas coisas não são ensinadas e a gente se depara com isso aqui, né, Gabi, direto com os alunos do método da Galafá de Agentes Químicos, que é o treinamento nosso para quem quer se destacar no mercado de higiene ocupacional e o caminho é dominando os agentes químicos, a gente ensina esse caminho, que é, o pessoal chega e fala assim, cara, nas primeiras aulas já mudam o conceito, né, porque higiene ocupacional, como é mesmo, não é ensinado, não é passado, as pessoas não têm noção do que é higiene ocupacional. E aí, existem esses mitos e algumas verdades, né, que ficam presentes aí que as pessoas não conseguem dar os próximos passos, né. E uma outra dúvida bem comum também, quando até isso que o Douglas falou, o pessoal fica meio viciado com o laboratório, né, porque o que é muito bom é positivo para a gente, mas eles têm também um receio em relação a apresentar esses resultados, né, porque no laboratório vem o certificado bonitinho, vem o carimbo do laboratório, assinatura, do responsável, e vem um atestado daquela concentração, né, daquele dado. E no caso do dispositivo de leitura direta, não tem isso, né, mas como que a gente pode fazer então para testar a veracidade daquela informação e dar aí uma confiabilidade para aquele resultado também? É simples, né, como que as pessoas atestam a velocidade de uma dosimetria de ruído? É a mesma coisa, o pessoal começa a caçar pelo em ovo, Gabi, o negócio é isso, o povo quer caçar pelo em ovo. Você precisa de um laboratório para testar a dosimetria de ruído? Para falar que, ah, não, isso aqui precisa de um laudo, né, que é outra confusão existir. Porque o pessoal pensa que o laboratório emite laudo, o laboratório não emite laudo, o laboratório emite um relatório. Então aí, ah, eu preciso de um laudo, mas quem que atesta então o laudo do seu equipamento de dosimetria de ruído? Do seu termômetro de globo? Do seu acelerômetro que mede vibração? Isso é um exemplo simples. Você precisa ter um equipamento que esteja calibrado, um equipamento que tenha um certificado que mostre que ele está operacional, e você mostrar que ele faz as calibrações. É isso. Não é inventar a roda, não, gente. É assim, são objeções que o povo cria, mas eles não param para pensar que isso são instrumentos que estão presentes no dia a dia deles, todo santo dia. Quem nunca fez uma dosimetria de ruído? E aí eu paro para pensar, você já pediu alguma? Não, agora eu tenho que mandar, por exemplo, lá para o Laep, que é um laboratório do amigo meu, do Rafael Gérgis, filho do Samir Gérgis, que é o papa do ruído do Brasil. Então, agora eu vou fazer uma dosimetria de ruído e eu tenho que pedir lá o Rafael para assinar o negócio e dar um relatório que aquilo é verdadeiro. Não existe isso, né? Então, o pessoal, eu acho que falta conhecimento. A única explicação que eu tenho é o pessoal caça pelo em ovo e começa a inventar desculpas para falar que o treino funciona e sem embasamento técnico algum. Esse é o mais importante. Não tem fundamentação técnica para vários desses questionamentos. Exatamente. Bom, pessoal, acho que a gente pode ir encerrando a nossa discussão por aqui. eu sei se alguém ainda tem mais alguma questão aí para levantar. Não, acho que é isso mesmo. É a gente parar para pensar, né, Douglas? Que agora eu falei que eu ia entregar lá no início do nosso podcast o ouro, né? Então, eu vou dar uma dica master, né? Eu vou entregar ela agora. Quem já domina os agentes químicos, os nossos alunos, já começaram a pegar a dica master aqui, que eu já falei sobre ela ao longo desse podcast. Mas, para você, agora, você, higienista ocupacional, que tem dificuldade imensa de tomar uma decisão, preciso ou não preciso avaliar, fazer uma medição da exposição de um trabalhador em um ambiente de trabalho. Você fica com essa dúvida eterna. Meu Deus, tem um produto ali. Ah, tem benzeno no ambiente. Ah, tem formaldeído. Nossa, tem que medir? Não tem? Será que essa exposição é significativa? Eu sei que essa é uma dúvida muito comum de muitos de vocês. Como que você pode fazer para ajudar no seu julgamento profissional? Vou te dar a dica mestre. Utilize equipamentos de leitura direta para ajudar no seu embasamento. Por exemplo, tubos colorimétricos. Por que que você não pode pegar alguns tubos colorimétricos naquela área e fazer uma amostragem da concentração do agente naquele ambiente? Para você ter uma noção da magnitude da concentração do agente. Lógico que isso não será a exposição do trabalhador. Mas você concorda comigo que você já começa a ter um embasamento de falar assim, olha, aqui tem muito ou aqui tem pouco. e é um procedimento muito comum como, por exemplo, em ruído. Será que eu preciso fazer uma dosimetria de ruído? Qual que é uma forma que pode te ajudar no seu embasamento? Por que que você não pega um decibelímetro, vai no ambiente e vê qual que é o nível de pressão sonora que vai estar ali durante um determinado tempo? Se você está medindo um nível de pressão sonora e está vendo que ali ele está em torno de 70 e poucos, 78, alguma coisa, talvez é um indicativo que você não precisa fazer uma dosimetria. Ah, não, agora está ali no próximo de 80, 81, 82? Bom, vamos fazer uma dosimetria de ruído para determinar a dose de ruído. Agente químico é a mesma coisa. Utilize demonstradores de leitura direta para corroborar a sua tomada de decisão. Todo mundo que domina os agentes químicos e higiene ocupacional faz isso. Essa é a dica, Máster, eu faço, já fiz, faço muito. Ou você acha que eu levanto o dedo e falo assim, ah, aqui eu acho que vou fazer uma medição. Não é assim. Eu não vou na direção do vento. Eu uso embasamentos técnicos e teóricos para me ajudar na tomada de decisão. Não reinvente a roda. Tenha domínio do que você está fazendo, entenda os agentes químicos para você não ter dúvida. É isso que você tem que fazer, não é ficar caçando pelo em ovo e ficar com dúvidas eternas. É esse o caminho que o pessoal tem que entender para não dificultar a avaliação dos agentes químicos. Ou seja, domina os agentes químicos que você se destaca nessa área. Esse é o segredo. A gente pode já ir ficando por aqui com essa dica essencial para quem está ouvindo, escuta aí, anota e guarda para a próxima avaliação. Então, para o pessoal que está aí no YouTube, eu queria convidar vocês a deixar um comentário aqui embaixo se você usa ou não um dispositivo de leitura direta, se você já utilizou, se você teve alguma dificuldade ou com alguma dúvida que a gente não abordou aqui, deixa aqui embaixo para a gente saber e poder te ajudar nisso também. Com certeza. E também, Douglas, se o pessoal precisar de um laboratório de análises químicas para HO que vai ajudar eles na nossa missão, que é seu porto seguro dos higienistas ocupacionais à tomada de decisão das análises químicas para HO. Só entrar em contato com a gente, passo o contato para o pessoal falar contigo e com o seu time aqui na Analytics também. Exatamente. Bom, a gente trouxe aqui várias dúvidas de pessoas que chegaram para a gente com problemas e nós conseguimos os ajudar na melhor decisão para as avaliações químicas. Então, quem precisar entrar em contato com a gente tem alguma dúvida, alguma solicitação ou está mesmo dando os primeiros passos aí com os agentes químicos, pode entrar em contato direto comigo. O meu telefone aqui no atendimento é no DVD 31 99725 4404. Vou deixar também na descrição aqui do podcast. Então, é isso aí, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, deixa um joinha aqui para a gente, avalia lá das estrelinhas se você está escutando esse podcast em qualquer plataforma aí, né? Avalia a gente das cinco estrelinhas aí para a gente e compartilha com o pessoal que precisa conhecer mais sobre essas amostragens e, no mais, continue respirando bem por aí e até o próximo episódio. Tchau.